O Urokodaki é um personagem bastante amado na série Demon Slayer, ou anime, fale como achar melhor. E ele foi responsável por treinar nosso querido Prota, o Tanjiro Kamado, e proteger a Nezuko durante algum tempo, enquanto ele estava treinando. Mas você já viu o verdadeiro rosto dele? Se não, fica nesse vídeo que você vai ver agora. Deixe seu like, se inscreve, compartilhe com seus amigos aí, vamos rumo aos 800, quem sabe os 1000, nunca custa sonhar. Sim, o Urokodaki, ou só, o Urokodaki foi o cara responsável por treinar Tanjiro Kamado. E ele já foi um Hashira também. Só que tem um porém, um motivo dele usar aquela máscara na sua cara, é por causa que ele tem uma afeição muito bondosa. E isso fazia com que um zonhi, é meio que zoassem da cara dele, tá ligado? Pra ele ter uma afeição muito bondosa e muito, como é que pode dizer, uma afeição pacífica. Então ele começou a usar a máscara, e mesmo depois de ter se aposentado, ele continuou usando tal máscara. Porém, devido ao sucesso da anime, né, em comemoração, a autora resolveu mostrar pra gente, lembrar pra gente, né, duas versões do rosto do Urokodaki, a versão jovem e a versão velha. E você vai ver ela agora. Pois é, ele tem uma afeição bem bondosa e até fofa. Eu não levaria ele a sério se eu fosse um ui, né? Mas enfim, você conhecia o rosto do Urokodaki? O que você achou? Comenta aqui embaixo, né, se você gostou dessa curiosidade. E deixa o like, compartilha, se inscreve e até mais. Desculpa pelo vídeo curto, né, mas é o que tem.